Eu acho que são todos do mesmo tamanho, do mesmo tamanho, pode ser que tenha um com o outro que seja um pouco maior. Lembra que eu tinha a vaga só precisada, aqui a gente está um pouco mais prontos da parte da estrogramada, da própria represa, daquilo distante, não dá pra ver, a gente tem que andar até lá na cidade, que é lá pra trás, onde dá pra ver a represa. Não dá pra ver, não dá pra ver o celular, celular não dá, vamos lá. Olha, tem aí, olha, para o carro aqui na frente. Olha, aqui do banheiro do quarto. Aqui, olha, tem aqui, olha, o sofá, a minha mesa, aqui tem, olha, o frigobar. Aqui tem aqui, olha, o micro-ondas. Aí aqui tem uma cordinha, olha, que dá pra fechar aqui, pra passar separadinho. A gente vai fazer o guarda-roupinha aqui, olha, o corredorzinho. Banheiro. A gente vai fazer o banheiro aqui. E aí E aí E aí